Voo de Coração é o primeiro álbum do cantor britânico Hit lançado no Brasil, o álbum solo do Hit. Foi lançado em junho de 1983 e estima-se que esse espetáculo de álbum aqui, já vendeu até hoje ali por baixo, mais de 1 milhão e 300 mil cópias. Mas esse espetáculo de álbum aqui é recheado de sucessos do pop rock nacional, Voo de Coração, Menina Veneno, A Vida Dessas Coisas, Interfone. O disco é muito bom de ponta a ponta, os dois lados da bolacha são muito bons. Esse danado aqui contou com a participação de músicos e amigos também do Hit, de outras épocas. E na época, esse danado aqui foi o disco mais bem sucedido comercialmente no Brasil, desde o álbum de estreia do Secos e Molhados, isso lá no início dos anos 70. O álbum é cheio de letras que falam de amor e relacionamento e navega pelo que estava sendo feito na Europa, naquela época ali no início dos anos 80. Ele navega pela New Wave, pelo City Pop de Duran Duran, Spendon Ballet, Ultravox, Human League e foi nessa linha, nessa onda, nessa onda na New Wave que o voo de coração foi concebido. E, meu amigo, já se inscreveu? Está gostando do conteúdo? Então se inscreve. Como é que você está assistindo o vídeo e não está escrito ainda? Pelo amor de Deus, se inscreve aí para dar aquela ajuda para a gente. Eu vou contar a história desse álbum todinho agora. Vamos deslinchar a história dele todinha, porque está começando o Vida Vitrola. Richard David Coates nasceu no dia 6 de março de 1952, em Beckerham, condado de Kent, sul da Inglaterra. Filho de pai militar da OTAN, viveu a infância estudando em colégios internos na Inglaterra ou viajando por países da Europa, África e Ásia. Essa salada cultural na vida dele influenciou muito o seu gosto musical. Quando estava em um desses colégios internos, ele ganhou a primeira coleção de discos de blues de um amigo, e também interno, que estava sendo expulso da escola. Entrou para o curso de literatura inglesa na Universidade de Oxford. Com 20 anos, largou tudo, abandonou os estudos e entrou para uma banda londrina, com quem gravou o LP, Eiteror, junto com outras bandas. E foi durante as gravações desse disco que Hit foi apresentado a um grupo de brasileiros pelo guitarrista da banda Mike Klein. Hit conhece Rita Lee e Lininha, os dois então estavam no Mutantes, banda brasileira, que estavam em Londres para comprar equipamentos e deram uma passada no estúdio, levados pela guitarrista brasileira Lucinha Thurbaum, então morando na Inglaterra. A Lucinha foi a ponte nesse encontro, pois era ela que já tinha trabalhado com o Mike Klein, guitarrista da banda do Hit. Conversa vai, conversa vem. Eles passeiam pelo Reino Unido juntos, e depois de dois meses, quando vão embarcar para o Brasil, pinta aquele... Vai lá em casa quando você for ao Brasil. E, cara, isso foi levado muito a sério pelo cantor Hit, e ele começa a juntar dinheiro e partiu de Malaipuia para o Brasil. No final de 1972, Hit desembarcou em São Paulo. Ele diz que o primeiro disco brasileiro que colocaram para ele ouvir foi o Clube da Esquina. Ele pensou que iam colocar um samba na época. Na hora, ele diz que pensou, Que negócio maravilhoso é esse? Depois de um tempo, o Hit formou a banda Escaladácea, com o baterista Azael Rodrigues, o guitarrista Fábio Gasparini e o baixista Sérgio Cafa. O Upro fez vários shows na cidade e foi sondado pela gravadora Continental. Mas o Hit ainda não tinha o visto de permanência no Brasil, e o contrato não pôde ser assinado. O Escaladácea terminou suas atividades no final de 1973, e o Hit se mudou com apenas 21 anos de idade, já casado para o Rio de Janeiro com a arquiteta e estilista Leda Zuccarelli, com quem é casado até hoje. A gente conheceu ela ainda quando estava em Londres. Já no Rio de Janeiro, deu aulas de inglês particulares, aulas em estabelecimentos de ensino, ainda não era possível, pois o português dele ainda era muito ruim. O visto de turista também dele dificultava. Tocou na banda de jazz rock Soma e na banda A Barca do Sol. Nessa, ele tocava flauta e fazia bake vocals. E segundo o próprio Hit, ele foi demitido quando pediu para cantar e ouviu onde já se viu um gringo tocar MPB. Isso já estamos em 1975. Ainda em 1975, o Hit é abordado na rua por duas figuraças, segundo ele. Duas figuraças chegaram para ele, a primeira coisa que os caras fizeram foi oferecer uma maria mole para ele e convidaram ele para entrar na banda deles. Um dos caras era o Lu Santos. Era tudo o que o Hit queria. Ele é convidado para entrar na banda deles como vocal e ia fazer o vocal em inglês. Era o que o Hit queria. Ele aceita o convite e entra na banda de rock progressivo Vimina, banda carioca. Na época, a banda era composta, além do Hit no vocal, Lu Santos na guitarra, Lobão na bateria. Na época, o Lobão tinha 17 anos. Luís Sima no teclado e Fernando Gama no contrabaixo. Era a formação do Vimina, a primeira banda que o Hit entrou que parece que ia dar alguma coisa. Não deu, mas parecia. Eles logo são convidados para tocar numa peça, essa musical, a feiticeira, peça da Marília Pera. E também fizeram shows no Museu de Arte Moderna e no Teatro Teresas Raquel em outros lugares também. E a banda já começa a conquistar um número bom de fãs, de seguidores. E essa banda, o Vimina, chegou a gravar um compacto que tinha no lado A a música Zebra em português e no lado B tinha a música Masquerade, cantada em inglês pelo Hit. Essa banda, o Vimina, chegou a gravar um LP inteiro, mas que nunca foi lançado até hoje, nunca foi lançado. Na época, a gravadora disse que não ia gastar dinheiro por uma coisa que não ia fazer sucesso e não tinha muito apelo no Brasil por aquele tipo de trabalho. Em 77 mesmo, a banda recebeu o convite para ser banda de apoio do tecladista Patrick Moraes, cara que já tinha tocado com o Yes, então os caras ficaram, vamos tocar com o cara que já tocava no Yes, ficou todo mundo empolgado. O Lulu não ficou. O Lulu já, ele parece que já viu que o cara não estava com ideia boa não, estava querendo usar eles e o Lulu se desentendeu com o cara, o cara não quis o Lulu, o Lulu saiu da banda e os outros ficaram. Só que foi passando o tempo, o pessoal se tocou que o Lulu estava certo, acabou o projeto junto com o Patrick Moraes e o Vimina acabou do nada, uma morte precoce para uma banda. Poderia ser que tinha um futuro bom? O cara podia lançar esse disco aí, para a gente ver, mesmo se os caras eram bons mesmo. O Hit ficou muito triste com isso aí, com o fim da banda, voltou a dar aula de inglês agora integralmente, já estava falando português medosinho e ele já meteu na cabeça que não dava para fazer Rock'n'Roll no Brasil, infelizmente, segundo o Hit. Aí em 1980 o Hit recebe convite do baterista da banda Traffic, do ex-baterista da banda Traffic na época, que a banda não existia mais, em 1980 isso. O Traffic era uma fantástica banda inglesa e o Hit ia participar como Peck and Volk e co-produzir o álbum solo do Jim Capaldi, o Let It Thundercry. O Hit diz que foi uma honra trabalhar com figuras como Steven Yield, era do Traffic, Andy Newmark, tocou com John Lennon, Simon Kirk, do Free Bad Company, Mel Collins, do Kim Crimson e outros. E por que o Hit receberia esse convite? O Hit conheceu Jim Capaldi em 1974, quando o batera do Traffic passava férias no Brasil. Depois disso, o membro do Traffic começou a vir e ficar longas temporadas no Rio de Janeiro, já que ele era casado com uma carioca e gravou algumas demos no apartamento do Hit. Então, depois dessa temporada na Inglaterra, Hit volta para o Brasil e já com uma ideia na cabeça, ele procura Bernardo Vilhena, grande letrista e poeta, que já havia feito algumas letras para a banda Vimana, isso a convite do Hit, e começaram a compor juntos as músicas de um provável disco solo que pela primeira vez seria cantado inteiramente em português. Ali nascia uma das mais bem-sucedidas parcerias dos anos 80, já que de cara eles já fizeram 15 músicas juntos. Em uma dessas tardes de composição, o Bernardo foi na casa do Hit e em 20 minutos eles fizeram Menina Veneno, em um tecladinho Cassio, um Cassiotone que o Hit tinha ganhado da esposa. Hit diz que nunca fez uma música tão rápido em toda a carreira. Naquela época, o Hit estava dando aula de inglês para vários artistas, a Gal Costa e o Liminha na época já era produtor. Liminha, aquele que ele encontrou lá na Inglaterra. E numa quarta-feira, numa aula de manhã, antes do Liminha sair para ir para a gravadora, o Hit chegou lá e antes da aula começar o Hit já falou para ele, sabe cara, eu tenho uma música aí, uma música que eu já te falei, eu trouxe ela aqui, eu tenho ela, já tirou o gravadorzinho, o Cassiotone dele ali dentro da mochila, já falou, pô, eu trouxe ela aqui, queria que você visse. Então, a aula nem começou, o Liminha já pegou um gravadorzinho lá, um gravador, devia ser um puta de gravador na época, o cara era produtor, gravadora, e o Hit tocou a música ali, cantou, o Liminha já colocou guitarra e contrabaixo, e o Liminha diz que até hoje, para ele, é a melhor gravação de Menina Veneno. Foi Menina Veneno, Menina Veneno, que o Hit mostrou para ele. O Liminha diz que é a melhor gravação de Menina Veneno que eles já fizeram até hoje ali na sala da casa do Liminha, gravação em quatro canais. Então, o Inácio Machado, que era amigo deles, que tinha sido empresário do Vimena, da banda Vimena, diz que vai bancar uma gravação da demo, de uma demo de Menina Veneno. Só que, os caras começam a levar para a gravadora, produtor, começam a levar para a gravadora, o Liminha levou, ninguém se interessou. Então, uma alternativa foi gravar meio nas escondidas ali, nos porões da Warner, na calada da noite ali, já que ninguém queria ceder o estúdio para o Hit gravar a demo. E participam dessa gravação meio que improvisada, o Liminha, próprio Liminha, Lobão na bateria, Liminha guitarra, Lobão na bateria, Steve Akit, veio para participar dessa gravação, o Lauro Salazar, sensacional tecladista, nos teclados e o Zé Luiz no saxofone. Essa demo foi gravada com duas músicas, Voo de Coração e Baby Meu Bem, duas músicas na demo. O Hit lembra das gravações dessa demo, ele lembra dando risada, por quê? Porque eles gravaram praticamente foi num banheiro, lá no porão, no banheiro. Era o lugar que dava a melhor acústica. saxofone, foi gravado no banheiro e, incrivelmente, o Steve Akit, o Hit falou, o Steve Akit gravou sentado no banheiro, fez o solo da música ali, da Voo de Coração, sentado no banheiro. Inclusive, ele falou para o Hit que as primeiras gravações do Genesis foram gravadas do mesmo jeito, foram em celeiro, foram só em lugar esquisito assim. Tá começando? Aí você deve estar pensando, da onde que o Hit arrumou o Steve Akit para tocar no disco dele? O negócio foi mais ou menos assim. A esposa do Hit tinha uma amiga que conhecia a namorada do Steve Akit. Inclusive, ele casou com ela e ficaram juntos até 2007. E eles foram passar um final de semana em um castelo que essa amiga tinha. Ali, dois ingleses acabaram ficando amigos. Sem contar que o Hit diz que, nos anos 70, ele seguiu o Genesis em uma turnê pela Inglaterra toda. Onde eles paravam, ele também parava. E desse encontro nasceu uma amizade grande. E quando o Hit foi gravar as demos, ligou para o Steve e o cara veio rapidamente. E então, no outro dia, o Hit vai para Warner, passar as gravações da noite anterior para uma fita cassete. E o produtor Fernando Adur, que estava passando ali, gostou do que ouviu e pediu uma cópia da fita para levar para outra gravadora, para mostrar. Então, ele, o Fernando, leva a fita para a CBS. Ele mostrou esse cassete para o Claudio Condé, na época diretor da gravadora CBS no Brasil, hoje Sony, BMG. E falou, garanto que você vai gostar disso. O Condé tinha acabado de chegar da Europa. Estava há algum tempo trabalhando por lá. Estava muito inteirado na New Wave e no Rock que estavam fazendo no Velho Continente. A fita logo parou dentro do toca-fitas do Condé, que gostou tanto do que ouviu que ligou na hora para o Hit, querendo saber mais sobre ele. No dia seguinte da ligação do Condé para o Hit, o Hit apareceu na casa do Condé. Devia ser umas duas horas da tarde. Levou, foi junto com ele o produtor Maírton Bahia. Era amigo dele. Também não conseguia alugar para o Hit gravar em lugar nenhum. Ver a situação que estava o cara. Chegou lá e o Condé disse que pensou que o Hit ia levar uma fita cassete. Vai mostrar para ele? Não. O Hit chegou com um tecladinho debaixo do braço, colocou o teclado lá, começou a tocar. O Condé já ficou empolgado. Depois com as conversas do Hit e a vivência dele no mundo do rock, isso ajudou muito o Hit a conseguir o empenho do Condé para a contratação dele. Mas o problema, o problema mesmo, foi o chefão da CBS na época, o presidente da CBS na época, o Tomás Munhoz. O Quadro e o Condé disse que quando chegou lá e foi, pontou para o cara, falou, não, o cara é bom, o inglês é bom aí, o cara disse, não adianta, fica essa fitinha aí, eu quero ver o cara tocando. Aí ligaram para o Hit, que o Hit tinha que ir lá, o Hit disse que passou um gel no cabelo, colocou uma jaqueta de cor, chegou lá, colocou o teclado em cima da mesa do homem, no gabinete do homem lá, e tocou para ele Preço do Prazer. Aí o Hit tocou, tocou ali, quando acabou a música, o homem olhou para o Claudio Condé e falou, pode contratar. É. A princípio, a música da Deno que o Hit ia gravar na CBS, já que estava conseguindo o contrato, ia ser voo de coração. Mas o Hit tirou Menina Veneno da Cartola e acabou gravando essa. Agora está no estúdio da CBS. Antes de lançar o Compacto, que era o caminho óbvio com a gravação, a gravadora resolveu mandar fitas para algumas rádios de Curitiba, Porto Alegre e para algumas capitais do Nordeste. Isso porque tinha gente na gravadora que não estava botando fé em um gringo cantando em português. Falavam mais ou menos assim, cara, esse gringo aqui esquece, não vai dar certo, porque é um gringo, a gente pode até fazer uma coisinha aqui, outra ali. Então, por isso, a gravadora resolveu fazer um teste primeiro, antes de gravar o danado do Compacto. Uma semana depois, que eles mandaram as fitas para aquelas rádios fazerem um experimento, o Hit foi na gravadora conversar com o Claudio Condé. Afinal, ele já era um artista da gravadora. Sem disco lançado ainda, mas já era contratado da gravadora. E o Claudio estava conversando, quando o Hit chegou lá, que entrou, o Claudio estava conversando com o cara no viva a voz do telefone. Era um cara que distribuía as músicas da CBS no Nordeste. Quando o Hit entra na sala do Condé, está lá o Condé, o cara gritando no telefone, o cara lá do outro lado, lá do Nordeste, falando para o Claudio, Claudio, manda o disco pra cá, manda disco pra cá, cara, nós precisamos vender disco desse cara. Aí o Condé, como assim? Pô, cara, as músicas estão tocando 14 vezes por dia na rádio. Aí o Condé, pô, 14 vezes na rádio? É muito, hein, numa rádio, hein? Não, cara, não estou falando 14 vezes em uma rádio. Está tocando 14 vezes em todas as rádios. O disco, a música está bombando em tudo quanto é lugar. Aí o Condé falou pra ele, cara, mas não tem o Compacto. O que não tem Compacto? Aí, aquela correria, tem que gravar um Compacto pra mandar pras lojas. Estourou lá no Nordeste. Em Fortaleza, foi o primeiro lugar que estourou a Menina Veneno. E, finalmente, em fevereiro de 1983, sai o Compacto de Menina Veneno. O Compacto de Menina Veneno, com essa capa legal aí. Também o Hit fez por conta dele. Amigo que fez pra ele. E logo de cara, faz três semanas depois que o Compacto já tinha saído, já tinha vendido 500 mil cópias desse danado aqui. O Hit diz que ninguém na gravadora acreditava no resultado que estava alcançando e que iria alcançar o LP. O Claudio Condé começou a apertar o presidente da gravadora pra fazer logo o álbum, o disco completo. Ele já tinha ouvido o repertório do Hit todinho e estava encantado e estava vislumbrando o sucesso que o álbum ia alcançar. Só que o presidente, o Tomás, dizia que não, vamos aguardar, vamos ver até onde que isso vai. É uma coisa estranha. Não sei se vocês estavam esperando que o Menina Veneno ia parar de tocar e depois eles iam dar um pontapé na bunda do Hit, sei lá. Parece, né? Só que iam passando os meses e Menina Veneno não parava, cada vez vendia mais. Cada vez tocava mais nas rádios. E o Hit apertando, não vai ter LP e o Condé também já ficando arrecido porque Menina Veneno foi lançado em fevereiro e o álbum só foi lançado quase seis meses depois. Os caras da gravadora estavam muito doidos, não estavam acreditando no trabalho do Hit. O Hit diz que as músicas do álbum são basicamente o que ele estava escutando na época e o que ele gostava também. O Hit era fã de rock progressivo e ele diz que não entendeu muito bem o movimento punk. Ele nunca foi muito fã de punk rock, com exceção do The Clash. Mas quando apareceu o City Pop, City Rock, ele se identificou na hora. Ele adorava teclados. Eu também adoro. Ele diz que o Voo de Coração tem um pouco da sonoridade do The Cars, Gerenilman, Rimmel League e o que estava bombando na época. E também tem um pouco de rock progressivo. Então, como eu já falei, em junho de 83, o LP Voo de Coração completo é lançado. Além do Hit na voz e no Cássio e flauta, o disco contou com Lulu Santos, Liminha, Steve Hackett nas guitarras, Lauro Salazar, piano e sintetizadores, Liminha tocou contra baixo, Lobão bateria, Zé Luiz no saxofone, Chico Batera na percussão e a turnê de divulgação do álbum circulou por mais de 140 cidades. Agora vamos para a capa desse espetacular álbum. A capa simples ali, o cantor fotografado ali, o rosto dele, que era muito comum na época. Agora a capa do single do Menina Venena, aquela que eu mostrei para vocês, essa daqui que tem uma historinha aí. Foi feita pelo artista plástico Carlos Vegara, que na época o Hit diz que não tinha dinheiro. não tinha dinheiro. E o artista plástico Carlos Vegara falou para ele, ó, vou fazer uma pintura na parede ali atrás, com o teu nome ali em cima. Você vem, a gente fotografa, está pronto. O Hit diz que a única coisa que a gravadora colocou é esse símbolo aqui, esse triângulo aqui, essa coisa 3D aí na frente. É a única coisa. A capa não custou nada para o Hit, foi quando ele nem tinha dinheiro, não tinha nem disco. Uma bela capa. A capa é bela, mas agora vamos para as músicas desse sensacional álbum do Hit. A primeira do lado do ar é No Olhar. O álbum abre com essa excelente música. Essa música tem tudo o que estava rolando no mundo musical daquela época. Sintetizadores, multiteclados. E é um som bem rock e progressivo. A música fala de um cara que não consegue esquecer o fim de um romance. O Hit diz que o solo de guitarra que o Lulu, o Lulu que toca guitarra nessa música, fez nessa música No Olhar, é o melhor solo de guitarra da carreira do Lulu. O Lulu nunca foi um cara de fazer solo, grande guitarrista, mas nunca foi um cara de grandes solos. O Hit diz que o Lulu fez o solo ali, acabou e falou assim, agora já deu uma aquecida, agora eu vou fazer o solo. O Hit falou para ele, você está doido. Você não percebeu o solo que você fez, não? O solo vai ser esse aí. Esse solo foi fantástico. Incrível. O Lulu estava achando que estava só preparando. Aí a segunda do lado A é A Vida Tem Dessas Coisas. Essa é daquelas que eu lembro que tocou pra cacete na época, viu? Essa balada super gostosa foi o segundo single do álbum. A introdução de piano é um dos pontos altos da música. Pelos teclados e o vocal do Hit perfeito. Essa também é daquelas músicas do Hit que todo mundo saía cantando. A música depois que ouvia. Tem uma letra grudenta e fala de um romance de momento. O Bernardo Vilhena diz que eles eram muito jovens e queriam contar histórias que aconteciam com eles na praia. E o Hit diz que hoje toca ela mais no violão do que no teclado, como ela foi originalmente feita. E que essa música tem um pouco do Genesis, segundo o Hit. A terceira do lado A é Voo de Coração. Essa é a faixa título do álbum. É uma balada linda demais e foi o quinto e último single do álbum. O Bernardo Vilhena diz que tem um carinho especial por Voo de Coração. Ele diz que ela é uma balada que tem uma história muito bonita e contemporânea. Já com essa visão de que teríamos vários computadores no futuro. Voo de Coração era para ter saído como o primeiro single. Porque o Hit, o Bernardo e os músicos consideraram ela a mais forte do disco. E que quando ele e o Bernardo colocaram a parte que fala sobre computadores, eles já estavam pensando no futuro, onde todo mundo teria um computador. Como se fosse uma coisa corriqueira, escrevendo memórias num velho computador. É, naquela época, em 83, hein? Grande destaque, sem dúvida, na música Voo de Coração, é o solo do Steve Hackett. Gravou o solo ali no banheiro. Diz que depois de anos, acho que em 89, o Steve Hackett veio fazer um show no Canecão. Veio fazer um show solo. E ligou para o Hit e falou, o Hit é o seguinte, eu queria mostrar a Voo de Coração para o solo que eu fiz. O meu tecladista da minha banda. O Hit falou, pô, mas eu te dei, eu te dei essa música, pô. Ele falou, não, mas ficou lá na Inglaterra, né? E o Steve Hackett diz que se pode ir no apartamento do Hit. Chegou lá o Steve Hackett e o tecladista Julian Colbeck. O Steve Hackett já falou, pô, coloca para tocar, coloca para tocar logo aí. Colocaram a música, ficaram ouvindo, para ali, curtindo. Quando termina a música, o Steve Hackett se vira para o tecladista e diz assim, esse é o melhor solo de guitarra que eu já fiz. A gente diz que os olhos enchem de lágrimas quando ouve uma coisa dessa. E eu li também que, numa entrevista com o site ou com a revista, lá na Inglaterra, o Steve Hackett citou esse solo que ele fez para um amigo dele como ele considera o melhor solo. Incrível, hein? Incrível. A quarta do lado A é Casanova. Casanova é mais um clássico dos anos 80. Essa música bem dançante foi trilha sonora da novela Champagne, da Rede Globo, em 1983. Foi, inclusive, o tema de abertura. Foi o quarto single do álbum. Hit lembra que, quando eles estavam gravando Casanova, todo mundo ficou muito satisfeito com o resultado da música. Todos diziam que a música era genial. E o tecladista, o Lauro Salazar, falou, não, cara, está faltando alguma coisa. Faltar alguma coisa nessa música. Você não acha, Hit, que está faltando alguma coisa? O Hit diz que, ouvi aquilo, falou, cara, eu não estou conseguindo, não estou conseguindo, você quer chegar. Onde que, o que está faltando? Aí, isso foi o Hit que contou, hein? Nesse momento, entrou a Marcinha. Marcinha Bocão, né? Da Blitz, no estúdio, para visitar. Eles dizem que ela era linda na época, 18 aninhos, frescor. E chegou lá, oi, gente. Quando ela entrou, o Lauro viu aquela menininha entrando, que ele não conhecia, ligou o teclado e saiu a marca registrada da música. O que tem ali no meio da música, aquele joguinho de teclado. E foi necessário, uma musa, entrar para o Lauro achar, executar o que estava faltando, o que ele achava que estava faltando. O Hit também diz que Casanova teve um passo de ficar fora do disco. Ela ia vir a vender essas coisas. Graças a Deus que isso não aconteceu. Casanova não era para ter sido feita do jeito que foi para o disco. O Lauro Salazar, de novo, chegou e falou que a música devia ter destacado só baixo e voz. Hit perguntou se ele estava louco. Onde já se viu uma música até só baixo, bateria e voz? Parece coisa de doido. E o Lauro falou, vai ficar muito bom. E quando o Hit entendeu o que o Lauro queria dizer, ele achou a ideia ótima. O Hit disse que o Lauro tornou uma música 6,5 e uma música quase 10. E na época não tinham músicas com baixo como instrumento principal. Era uma coisa muito nova mesmo. Nem o Michael Jackson, o Hit disse, na mesma época estava fazendo uma coisa tão para frente. A letra é inspirada na vida de Casanova, já que o Bernardo Vilhena estava lendo o livro. E falou que ia fazer uma música sobre o Casanova. A quinta música do álbum é Menina Veneno. Foi o primeiro single do álbum e essa, sem dúvida, é a música mais tocada da década de 80. Com certeza não existe ninguém com mais de 25 anos que não conheça essa música. Além de ser o maior sucesso do cantor, é uma das músicas mais regravadas por vários artistas de vários estilos musicais. O Hit diz que quando Menina Veneno estourou, eles trabalhavam em uma escola de idiomas. E o Hit já estava tocando na rádio, a Menina Veneno estava lá de professor de inglês. E ele diz que quando saía da aula, lá fora da escola, já estava cheia de meninado. E ele não sabia como lidar com aquilo direito. Só que ele gostava muito disso. E ele diz que quando ele foi convidado para ir pela primeira vez na TV, ele não tinha ideia de como ele ia se vestir, do visual que ele ia ter. E foram os professores da escola de idioma que falaram para ele. E era, pô, você não é roqueiro? Passa um gel no cabelo, põe uma jaqueta de couro e vai. O Hit fez isso. Passou aquele gel no cabelo, uma jaqueta de couro, uma camisa branca e acabou virando a marca registrada do Hit. Era na Berlitz, eu acho, se eu não me engano, que ele trabalhava. Desculpa se eu estiver errado. Na escola de idiomas. E o Hit diz que na época ele tinha cabelo cumprido. Ele passou aquele gel no cabelo e quando ele estava cantando, caía aquele fio aqui no olho dele. Parecia que era uma produção, tudo planejado. Não, foi tudo de improviso. Tudo de improviso. Nada foi criado assim, ah, vamos fazer assim. Não, ele não sabia como ele ia, os professores deram ideia. Ele vestiu do jeito que falaram e ele foi e acabou sendo a marca registrada do cara. E o Bernardo Vilena, que criou o nome Menina Veneno, porque ele tinha lido o livro O Homem e Seus Símbolos, de Carl Gustav Jung. E nesse livro tem A Donzela Venenosa. Então o Bernardo teve a ideia de Menina Veneno quando ele estava indo para Arraial do Cabo. E na estrada veio na cabeça dele Menina Veneno. Incrível, hein? E quando ele voltou, ele e o Hit fizeram a canção em menos de meia hora. E o abajur cor de carne parece que era os abajuros do Copacabana Palace, se não me engano. Hit diz que até hoje muitas mulheres chegam nele e dizem que o apelido delas, quando era criança, era Menina Veneno. Menina Veneno fala de um cara que está esperando a mulher da vida dele. Agora vamos virar a bolacha. Vamos para o lado B. A primeira do lado B é Preço do Prazer. O lado B abre com essa música que lembra muito o Fleetwood Mac. E fala sobre o que um cara tem que aturar para ficar com uma garota que ele gosta. A segunda do B é Pelo Interfone. Pelo Interfone jamais foi lançada como single. Era daquelas músicas que pegaram sozinhas. Ela começou a tocar principalmente em São Paulo e se espalhou pelo Brasil inteiro. O Hit diz que se ele não tocar ela hoje nos shows, a galera não perdoa. Bernardo Villano diz que no início dos anos 80, os pedidos começaram a usar Interfone. Tinha Interfone em todos os lugares. Então surgiu a ideia da música e que foi o Lauro Salazar que colocou aquela levada super latina. A música parece que fala de um cara que está tomando um gelo de uma garota. A terceira do lado B é a Carta. A Carta é um bom projeto de estúdio para quem deseja conhecer um pouco mais dos anos 80. O que o som que estavam fazendo nos anos 80. Tem bateria eletrônica, teclados, sintetizadores e até o estilo de saxofone. São muito da época. Eu adoro. O teclado me lembra muito o teclado de David Bryan na música The Runway do Bon Jovi. Eu acho mesmo. A quarta do B é Parabéns Pra Você. Super animada com teclados. E pra mim, que adoro o som de teclas, é viajante. Tem uma letra bem animada. Essa é para festejar. A quinta do B é Tudo Que Eu Quero. O álbum fecha com essa música bem diferente das outras do disco. É uma declaração de amor lindíssima. Linda, linda. Encerra o álbum lindamente. O tempo sei que vai passar. Sei que temos que envelhecer. Mas nada me incomoda não. Pois o que eu só quero é viver. Sempre aqui do teu lado. Vem dançar comigo. Quero um vento na alma. A paz e a calma. Está tudo na palma. Se eu tenho o teu amor. Meu amor. Lindíssimo, hein? Aí, Voo de Coração, foi aquele espetáculo de sucesso. Milhões vendidos. Mas aí você pensa assim, pô, o Hit, por que ele não teve mais sucesso? É o seguinte, tem umas histórias, o Tim Maia diz que deu uma entrevista aí para uma revista dizendo que o Roberto Carlos puxou o tapete do Hit, na época o Roberto Carlos era da mesma gravadora do Hit. O autor André Bazinski, do livro Pavões Misteriosos, de 2014, no livro ele diz que o Roberto Carlos que apertou a gravadora para não divulgar os discos do Hit. Eu já li o entrevista do Claudio Condé dizendo que isso é mentira. A não sei até onde que está. O Hit, inclusive, diz que depois de anos ele fazendo show, parece que em Angra dos Reis, um radialista diz que foi lá no camarim dele e, poxa, cara, o Hit, eu vou te falar, cara, num mais de 30 anos de carreira contente de rádio, eu nunca vi uma gravadora pagar jabá para não divulgar um disco e foi o que os caras fizeram com o teu disco. O Hit, caramba, será? O Hit diz que o Roberto Carlos sempre tratou ele muito bem, os amigos do Roberto diz que isso nunca aconteceu, mas que ela tem essas histórias aí, né? Porque o próximo disco do Hit, o E a Vida Continua, como todo mundo pensou, agora o Hit vai ganhar milhões, vai ser aquele estouro. O primeiro single do álbum, A Mulher Invisível, o Hit diz que gastou uma grana para fazer o clipe, foi filmagem de cinema e parece que quando foi levar para a Globo, a Globo diz que não tinha o padrão Globo de prioridade, já começaram a dar aquela queimada no Hit. Ele diz que já quando foi gravar esse segundo disco, parece que a gravadora tinha contato para gravar três álbuns com a CBS e ele diz que quando foi gravar esse disco com a... esse segundo disco, parece que o pessoal da gravadora estava meio desinteressado, não estava afim de gravar o disco com ele, achou estranho, muito estranho aquilo na época. E também teve um desentendimento entre o Hit e um peso pesado da indústria da música, o Chacrinha. O cantor, o Hit estava sempre participando daqueles shows que o velho guerreiro fazia ali pelo subúrbio do Rio de Janeiro, aquela calavana dele, mas só que o Hit falou que aqueles shows começaram a atrapalhar as agendas de shows dele que eram muito pesadas, aí o filho do Chacrinha ficou com raiva porque marcou com o Hit do Hit I, o Hit disse que não ia, aí já começou a sair umas notinhas em revistas dizendo o artista inglês Hit, tão bem acolhido pelos brasileiros, se recusa a trabalhar com artistas brasileiros, o Hit diz que ficou muito puto com aquelas histórias. E além do mais, teve o Rock in Rio em 1985, o Hit diz que ele era o maior vendedor de disco da época, da história, e os caras ignoraram ele, ele diz que também deixou ele muito arrasado, porque parece que o organizador do festival diz que o Hit nem brasileiro era, como é que ele ia participar daquilo. Parece, cara, que o Hit teve uma queimada geral na época, porque pelo sucesso que ele teve, pela qualidade das músicas dele, o cara foi queimado mesmo. É lamentável, lamentável, o que aconteceu depois com, o que fizeram, a queimada que deram com o Hit. Mas, e esse álbum aqui, com certeza, ele é muito importante, porque ele deu uma modernizada no pop rock, na música pop nacional, que ele já estava daquele jeitinho lá, meio... Estava morando nos anos 70 ainda. E o Hit trouxe um jeito diferente, trouxe tecnologia, o Lauro Salazar trouxe teclados de pontas, porque ele estava morando na Alemanha na época, trouxe o que tinha de mais moderno, usaram bateria eletrônica, tudo que não se usava na época no Brasil. E depois desse disco aqui, com certeza, começou a febre do rock nacional, do pop rock nacional, ali, teve, é... Andou ali por toda a década de 80. Algo muito importante. E depois desse álbum aqui, o Hit teve alguns outros sucessos, não no nível que esse álbum teve, aí teve um bocado desse rolo todo aí, mas é um álbum muito importante. E depois desse álbum aí, eu acho que é aí que desembestou a febre do pop rock nacional durante toda a década de 80. Amigos, espero que você tenha gostado, tá bom? Quer pedir um álbum? Quer pedir um álbum que você gosta? Escreve nos comentários. Prometo que vou contar a história do álbum que você pediu com o maior prazer, tá bom? Até o próximo álbum. Tchau!